E aí J.D.N. Rei do beat Pegou a visão? Pegou a visão? Ela acha que eu sou bobo e fica me dando moral Ó sabido, meu talento tá vacilando legal Eu gosto de viver solto, não dou bola pra ninguém Quando tu perceber isso, vai ver quem ilude o cara E aí, você sabe quem é? É o canal Putaria dos Fluxo, tá? Eu só quero te papar Vai virar minha refém Dou uma colocada forte Volto só ano que vem Dou uma colocada forte Volto só ano que vem Vai descendo pro pai Que eu te mostro o que eu sou Se ficar de brincadeira Vai tomar ano Eu só quero te papar Vai virar minha refém Dou uma colocada forte Volto só ano que vem Dou uma colocada forte Volto só ano que vem Ela acha que eu sou bobo e fica me dando moral Ó sabido, meu talento tá vacilando legal Eu gosto de viver solto, não dou bola pra ninguém Quando tu perceber isso, vai ver quem ilude o cara Ela acha que eu sou bobo e fica me dando moral Ó sabido, meu talento tá vacilando legal Eu gosto de viver solto, não dou bola pra ninguém Quando tu perceber isso, vai ver quem ilude o cara Eu só quero te papar Vai virar minha refém Vai virar minha refém Dou uma colocada forte Volto só ano que vem Dou uma colocada forte Volto só ano que vem Vai descendo pro pai Que eu te mostro o que eu sou Se ficar de brincadeira Vai tomar ano Eu só, eu só, eu só quero te papar Vai virar minha refém Dou uma colocada forte Volto só ano que vem Dou uma colocada forte Volto só ano que vem Ela acha que eu sou bobo e fica me dando moral Ó sabido, meu talento tá vacilando legal Eu gosto de viver solto, não dou bola pra ninguém Quando tu perceber isso, vai ver quem ilude o cara É o canal Putaria dos Fluxo, tá?